Quer aprender o passo a passo da Necessaire Quadrada? Ela é tão fofinha, feita no sintético, tem este bordado, eu vou explicar sobre o bordado. Olha aqui a lateral dela, ela é estreita, ela é tão legal, tem uma alça de mão, ela é muito funcional. Muitas mulheres e homens têm gostado desta opção de Necessaire. E por dentro, ela é impermeável, então você consegue ter o uso dessa Necessaire da forma que você quiser. O passo a passo da Necessaire Quadrada será oferecida pelo meu ateliê, então eu convido você a me seguir nas redes sociais. No Instagram, Sofie Tereza Faz, e aqui no canal do YouTube, Sofie Tereza Faz. A lista completa dos materiais e as medidas eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. E também um vídeo especial do meu canal Sofie Tereza Faz, que eu falo sobre como calcular uma Necessaire Box. E eu explico tudo sobre como fazer uma Necessaire de acordo com as medidas que você ou a cliente escolher. E eu utilizei produtos da minha parceira Loja Malu, então faça suas compras utilizando o site e utilize o meu cupom de desconto MaluT. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Camila, artesã do Sofie Tereza Costura Criativa, e seja bem-vindo! Mas antes de começar este passo a passo, se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho, curta este vídeo, ative o sininho, comente e compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. Essa Necessaire é uma Necessaire super funcional. Eu escolhi fazer essa Necessaire na largura de 17 por 15 de altura e 6 de profundidade. Com essa alça de mão, lembrando que essa alça de mão eu sempre faço pra onde o zíper estiver fechando, porque assim, ó, segurando a Necessaire e o zíper fechado, fica perfeitinho, ok? Coloquei um apoio de zíper pra facilitar a abertura e o fechamento dela, olha aqui, ó. E aí, essa Necessaire, feita no sintético, você consegue fazer com qualquer tipo de material, tá? É bem funcional e ela é fácil de fazer, ok? Então, vem comigo que eu vou explicar tudinho sobre a Necessaire, inclusive eu falo sobre este bordado, porque você não pode ultrapassar a área que você tem para fazer, ok? Então, vamos lá. Eu vou utilizar um sintético, que eu gosto muito, é o sintético Matelassé. Esse sintético Matelassé, ele já tem a gravação no estilo Matelassé, tá? Não é costura, esse aqui não está costurado, é a gravação dele que dá o aspecto de costurado, ok? Aí, eu cortei nesse sintético, tá? Funda e malha. Eu cortei 42 por 34. Aí, eu fiz um bordado de no máximo 12 centímetros, se quiser a altura, 12 por 10, no máximo, tá bom? Como que eu fiz? Eu peguei o meu 42, encontrei a metade, olha aqui, ó. E encontrei a metade novamente, olha aqui, ó. Encontrei a metade novamente. Pronto, já tenho uma metade. Agora, peguei aqui do 34, encontrei a metade, e aí, eu fiz a linha daqui e daqui, e fiz o meu bordado. O bordado tem que ser em direção à ponta, ok? Então, bordado no tamanho de máximo 12 de largura por 10 de altura, ok? Senão, vai ficar mal feito esse bordado, vai pegar caixinha de leite, enfim, tá? Feito o bordado, eu fiz aqui pra uma pessoa, especialmente. Gente, cortei no mesmo tamanho, 42 por 34, no meu forro. Quem eu vou utilizar de forro? O nylon emborrachado. Amo trabalhar com o nylon emborrachado. Esse aqui é da cor branca. Cortado, eu vou utilizar alça chique para alça e apoio de zíper. Eu vou utilizar uma alça chique, e aí, eu cortei uma vez na alça chique de 3 centímetros, uma vez 17 centímetros, e outra vez no tamanho de 5 centímetros. Essa de 5 centímetros será o apoio de zíper, aquela linguetinha que a gente segura pra fechar o zíper, ok? Zíper, vou utilizar o zíper médio nesta largura do 34. Então, eu corto um pouquinho maior, eu corto 36, 37, tá? Vou usar um zíper médio compatível com os cursores 5, 6. Olha aqui, ó, zíper médio. E vou utilizar esse cursor que tem a argolinha. Eu adoro esse cursor argolinha, porque, ó, você encaixa o dedo, e aí, você puxa, abre ou fecha. Olha aqui, ó, tá? Tem essa argola. Esse aqui, esse cursor, é um cursor 5, 6, tá? Eu comprei na JJ Fivelas, tá? Olha aqui que lindo. Certo? Vamos às costuras que é super fácil. Então, ó, estou aqui com o meu sintético voltado pra cima, vou pegar o meu zíper, vou colocar a cremaleira em direção ao sintético. Vou deixar aqui, ó, um centímetro e meio, mais ou menos, tá? E vou colocar o meu forro. Frente do forro, qual é? A parte mais lisa, a parte emborrachada é o avesso. Então, pego a parte mais lisa do forro e coloco aqui certinho e faço esse sanduíche e passo uma costura. Deixo pareado o zíper, forro e sintético e vou até o final. Chegando aqui ao final, puxo o retrocesso, jogo o forro lá pro lado do principal, olha aqui, ó, forro e tecido principal pra um lado, zíper pro outro. E agora, eu vou passar uma costura de pês-ponto aqui. Lembrando de sempre deixar o forro bem puxado pra não ficar com folga. E agora, eu passo uma costura linda de pês-ponto com ponto mais largo aqui. Pronto, um pês-ponto bem bonito. Agora, vou colocar tecido principal aqui pareado. Agora, vou pegar o tecido principal por aqui de frente com o meu zíper, viro e trago o forro também. Acerto aqui na lateral do zíper, que nem eu fiz na primeira costura. Acerto e passo uma costura. Ó, passei a costura. Agora, eu vou destacar o zíper e já desvirar essa necessaire, ó. Pronto. Como já está com o lado passado o pês-ponto, agora eu só tenho que passar o pês-ponto nesse lado aqui que eu acabei de costurar. Então, ó, vinca bem o sintético, olha aqui, ó. Vinca bem esse sintético e faça a mesma coisa. Puxando, ó, pra ficar certinho, sintético com forro. E passa um pês-ponto aqui bem bonito. Então, tá aqui. Agora, como que eu vou passar o cursor, tá? Eu sempre, olhando pro meu trabalho zíper pra cima, eu passo o cursor da direita para a esquerda. Então, ele vai fechar em direção à esquerda. Eu já tenho o costume de passar o cursor já do lado avesso, pra não ficar passando, desvirando e mexendo na peça muito. Então, eu já vou passar pelo lado avesso. Pra mim, dá certo já fazer assim, já tô acostumada, tá? Tem que deixar esse zíper bem certinho pra que ele não, pra que ele não fique torto o trabalho. Tiro, ó, passo uma vez, vejo se está pareado, olha aqui, ó. Tá pareado. Tiro. Do outro lado também tem que estar pareado, ó. E aí, eu passo mais uma vez e deixo esta peça aqui ao meio. Cuidado, não pode formar barriga, ó. O zíper tá certinho dos dois lados. Pronto. Passo e deixo ao meio. Aquele pique que eu fiz da metade do meu sintético é exatamente o pique que eu vou encaixar aqui certinho no meu zíper. Então, eu já tenho essa facilidade. Por isso que eu gosto de marcar as metades. Agora, é fácil. Juntei aqui, pique com pique de um lado. E depois eu vou juntar pique com pique do outro. O meu zíper tá aqui, ó. Ele tá fechando, é nesta direção, ó. Tá? Então, aqui vai vir a alça e aqui vai vir o meu apoio de zíper. Então, agora que eu vou passar essa costura aqui... Que eu vou colocar o meu cinco por a minha alça de cinco centímetros dobradinha na metade. É onde eu vou colocar exatamente aqui, ó. Certinho. Ok? E aí, junto certinho com o pique, metade do zíper, ó. Certo? Metade do zíper, alça de cinco centímetros. E aí, eu passo a minha costura nesta lateral pra fechar. Corto esse excesso, ok? Passo um isqueirinho. Agora, deste outro lado, eu não vou passar a alça agora. Então, eu só vou passar a costura. Então, eu junto o pique certinho com o zíper e pronto. Passo a costura. Pronto. Corto o excesso do zíper. Pronto. Passo o meu isqueiro. Então, passadas as duas costuras. O lado em que o zíper está fechando, eu não coloquei o apoio. E nesse lado, tá aqui o apoio. Agora, nós vamos marcar a caixinha de leite. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, Sofie Tereza Faz, que eu falo sobre como calcular uma necessaire box. E eu falo, tem uma parte que eu falo só sobre caixinha de leite. Eu fiz as contas dessa necessaire e a minha caixinha de leite, ela ficou para sete centímetros e meio, tá? Então, eu fiz um gabaritinho de sete centímetros e meio. Fiz o cortezinho aqui do meio, da diagonal. Se você quer conhecer esse vídeo, clica aqui, ó. Como calcular uma necessaire box. E aí, você vai entender o porquê que eu fiz esse gabarito. Aí, eu fiz esse gabarito com esse corte no meio, pra que fique mais fácil a marcação da caixinha de leite. Esse sete centímetros e meio que eu tenho que marcar agora, nessa necessaire box, eu vou marcar nas duas partes aonde... Eu vou marcar, ó, tá vendo que aqui o zíper tá fechando neste sentido? Então, nesse sentido contrário, que é onde eu pus o apoio de zíper, é onde eu vou marcar a minha caixinha de leite, esse gabaritinho. Então, ó, eu vou marcar aqui e aqui, e aqui e aqui. Aqui, aonde vai a alça, eu vou cortar pra depois encaixar a alça. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui uma caneta fantasminha e vou marcar a minha caixinha de leite. Assista esse vídeo, pra você entender o que eu estou falando e explicando agora. E aí, você vai ver que caixinha de leite, marcada desse jeito, é vida. E é certeza que você vai ter um produto bem marcadinho, bem certinho, sem deixar a necessaire torta. Então, aqui onde eu marquei, aqui onde eu coloquei o apoio de zíper, eu fiz as marcações da caixinha de leite. Aqui do outro lado, onde o zíper está fechando, eu vou marcar sete centímetros. Porque eu vou cortar, e aí, pra cortar a caixinha de leite e dar certo a minha marcação, eu tenho que cortar com o meu pezinho de máquina sendo descontado. Então, aqui eu estou marcando sete. Eu fiz uma marcação aqui no meu gabaritinho, tirando meio centímetro. Que aí, aqui, ó, eu tenho um quadradinho de sete. E foi o que eu fiz, ó. Marquei aqui um quadradinho de sete, que é onde o zíper está indo em direção. Tá? Marquei aqui, marquei aqui, que depois eu vou cortar. Primeiro, eu vou passar o viés de boneão nestas duas partes que eu tenho aqui, ó. Aqui se passa viés de boneão, e aqui se passa o viés de boneão. Viés de boneão, tá aqui, ó. Vou passar um branco, tá? É um pedacinho só de viés de boneão, pra que eu já tenha a minha costura protegida. Pronto, passei deste lado, e agora eu vou passar já deste lado também o viés de boneão. Ó, só pra vocês verem. Eu passei o viés de boneão um pouquinho pra dentro da caixinha de leite. E um pouquinho pra dentro da caixinha de leite. A hora que eu cortar aqui, que essa é a parte de cortar, eu vou ter o boneão por toda essa parte. E aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Passei um pouquinho do viés de boneão pra dentro das caixinhas de leite. Agora, essas que tem a diagonal, serão as que eu já vou fazer. Então, eu vou pegar minha diagonal e, ó, vou transformar em uma caixinha de leite, certinho. E vou passar a costura em cima da minha linha, ok? Aqui, ó, minha linha, certinho pra eu passar a costura. Aonde tem a costura da dobra, eu passo um pouquinho de retrocesso. Corto meio centímetro e já finalizo com o boneão. Olha aqui, ó. Já finalizo com o boneão. Então, vamos lá. Que assim a gente já faz... Tudo de uma vez e não fica tendo que voltar trabado. Retrocesso e... Boneão. Pronto, ó. Um lado protegido. Agora, eu já faço este outro lado aqui da caixinha de leite. Igualzinho, mesma coisa. Fiz. Passo a costura. Corto meio centímetro. Corto meio centímetro. E já passo o boneão pra que esse lado aqui da necessaire já esteja finalizado. Com retrocesso nas pontas. Pronto. Ó, tem uma parte da necessaire pronta. Agora, eu só vou trabalhar aqui, que é onde eu vou colocar a minha alça. Então, eu vou fechar aqui o zíper da necessaire. E aí, como eu sempre falo, que agora é a hora de cortar. Porque eu tenho que pôr uma alça. Então, eu vou pegar a tesoura e vou cortar exatamente esse quadradinho. Se aqui você ultrapassar, vai ficar feio. Vai ficar uma necessaire torta. Então, tome cuidado pra que aqui, no corte, você passe uma tesoura bem passadinho. Pra não ultrapassar, tá bom? Então, atente-se pra ficar bem cortadinho, ó. Ó, cortei aqui. Ó, certinho. Já vou cortar do outro. Selei aqui o boneão, ó. Pra que quando eu for passar a costura, essa costura anterior não abra, tá bom? Então, agora, vou cortar este outro lado. Pronto. Fiz a mesma coisa. Deixa eu selar aqui. Pronto. Agora, agora vai ser a hora que eu vou montar a necessaire. Então, eu vou abrir aqui. Então, eu vou abrir aqui. Olha aqui, ó. Estou abrindo. Olha aqui, ó. Perfeitinha. A caixinha de leite perfeitinha. E aqui, nesta metade, é exatamente aonde eu vou encaixar a metade da minha alça. Olha aqui, ó. Tá? Na metade daqui é onde eu vou encaixar a minha alça. Olha aqui, ó. Metade eu encaixo a minha alça aqui. Certo? Agora, abre direitinho essa caixinha de leite e passa uma costura. E aí Ó, passei esta costura. Agora, ó. Agora, já passo quem? O boneão. E aí, eu já vou finalizando por partes. Não fico indo e voltando. Pronto. Passei aqui. Agora, aonde está a minha outra metade, é onde eu vou encaixar a outra metade da alça. Também. Ó. Olha aqui, ó. A minha metade é onde eu encaixo a metade da alça. E agora, puxa a caixinha de leite e passa a costura. E finaliza esta necessaire. Caixinha de leite bem passadas. Finalizo com o viés de boneão. E pronto. Pronto. Agora, vamos desvirar esta peça. Olha aqui, ó. Traga o fundo. Aí, você empurra o fundo, ó. Quando a gente empurra o fundo, ó, ele já faz uma boa caixinha de leite. Olha aqui, ó. Olha aqui também, ó. E aqui em cima, a gente faz assim, ó. Vira de dentro, pronto. Pra fora. Vira de dentro, pra fora. E aí, quando a gente faz isso, a gente vinca o sintético pra que ele fique bem marcadinho. Pronto. Olha o que eu falei. Aqui tá a alça. Aqui tá o apoio de zíper. Olha aqui o cursor, ó. Segurei na argolinha. E fecho em direção à alça. Então, quando eu seguro a necessaire, ó. Tá aqui, fechada. Protegida. Ó, bem marcadinha. Olha aqui o que eu falei do nome. O nome, o bordado, enfim, ele tem que ter, no máximo, olha aqui, ó. Doze. Porque a largura dessa necessaire é de dezessete. Dezessete de largura por quinze de altura. E eu tenho uma caixinha de leite, uma profundidade, uma profundidade de seis, tá? Então, esse será o tamanho dela. Olha aqui que fofa por dentro, ó. Bem impermeável. E é um tamanho de necessaire que tem feito um sucesso aqui no meu ateliê, tá? Olha que fofura, ó. Tá? Bem, bem bonita. Olha que fofura. Então, esta é a minha sugestão. A caixinha de leite é infalível, tá? Porque, pra que eu possa ter esse quinze de altura, eu tenho que ter a caixinha de leite pela metade. Se você assistiu esse vídeo, você vai entender, tá? Mas, eu preciso ter a caixinha de leite pela metade. Então, por isso que são sete centímetros e meio. Sete e meio, sete e meio são quinze. Porque eu escolhi quinze de altura desta necessaire. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo da necessaire quadrada. E se você gostou, curta este vídeo. E se inscreva aqui no canal, clicando no botão vermelho. Ative o sininho, comente e compartilhe. Para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. O passo a passo da necessaire quadrada foi oferecida pelo meu ateliê, Sofie Tereza Costura Criativa. Então, eu convido você a me seguir nas redes sociais. No Instagram, Sofie Tereza Faz. E aqui no canal do YouTube, Sofie Tereza Faz. A lista completa dos materiais e as medidas já estão aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, o vídeo que eu falo sobre necessaire box, tá bom? Eu falo também sobre a caixinha de leite neste vídeo. Então, conheça, está aqui na descrição do vídeo. E eu utilizei produtos da minha parceira Loja Malu. Então, faça suas compras pelo site e utilize o meu cupom de desconto MaluTem. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!